Hoje você vai aprender os segredos de como lutar com alguém mais forte e maior do que você. Shalom, família, tudo bem? Wesley Gmemes e hoje para a nossa videoaula estou notável. Shalom! Hoje você vai aprender como lutar com um cara maior e mais forte do que você. Estratégias para você vencer uma luta de verdade na rua se for necessário lutar. Vamos entender o seguinte, muita gente me manda mensagem lá no Telegram e também no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Wesley, como eu consigo lutar com um cara maior, um cara mais forte do que eu? Sabemos que realmente sim, ser mais alto é vantagem e ser mais forte também é vantajoso. Então, discursos como tamanho, força e peso não importam, não é bem assim. Sim, tamanho, força faz muita diferença no combate, principalmente quando o nível técnico é próximo. Você tem que ser muito melhor do que o seu inimigo para você vencê-lo apenas com técnica, quando ele é extremamente mais forte e mais alto do que você. Então hoje eu vou te passar a estratégia que vai aumentar a chance de você vencer esse combate. E no final eu vou mostrar a técnica que eu mais utilizo para mim nos meus treinamentos, que é a que eu mais gosto. Então fica até o final, que eu vou passo a passo até chegar na técnica que eu considero a melhor para o meu treinamento. Vamos começar entendendo uma vez por todas, rua não é tatame. Rua é um lugar onde vai tudo, onde tudo acontece, o ambiente não é controlado. Então se você tiver aquela visão de tatame, que é tudo liso, regra, você já começa perdendo o combate. Você já está na desvantagem. Se você tiver com essa mentalidade, é provável que você vai perder essa luta real. Então muda a chave na sua mente agora, para que você realmente tenha a chance de se defender com o Kramar Caveira de verdade. Então está lá, é necessário ir na luta, não dá para evitar o combate que está acontecendo. Entenda o seguinte, a pior coisa que você faz com um cara maior e mais forte do que você, é estar ali no meio do caminho. Então eu estou mais ou menos aqui, e eu vou tentar agarrar o Otávio, vou tentar segurar o Otávio, vou tentar imobilizar o Otávio. Otávio não, o inimigo, o Otávio é o nosso amigo, vou tentar agarrar o inimigo. Ah, eu vou tentar pegar o Otávio lá, eu vou fazer uma queda, vou dar um double leg. Funciona? Sim, há momentos específicos para isso. Mas em regra, em uma briga de rua, estatisticamente falando, o valentão geralmente é maior e mais forte do que você, e ele está em maior número. Então quando um cara é maior e mais forte do que eu, se eu tentar segurá-lo, se eu tentar segurá-lo, se eu tentar buscar uma queda. Lembra que eu falei que técnica, a força faz sem diferença? Existe uma grande chance nesse cara conseguir cair por cima, nesse cara durante a queda me machucar, cair em cima de uma costela. Então o que eu recomendo que você não faça, é tentar agarrar um cara maior do que você, mais forte do que você. Com exceção, ah, eu sou um cara muito bom de luta agarrado, eu sou um cara que treina muitos anos de mobilização. Tudo bem, esse é o recurso que você já tem na sua mente, é uma opção que você pode considerar e vai usar. Agora, você que é um cara que treina há pouco tempo, não tem anos e anos de combate no solo. Eu recomendo que não, em regra, não vá para o chão, em regra, não tente agarrar e mobilizar esse cara. Porque se eles tiverem dois, a sua vantagem no chão também acabou. O outro cara vai chutar a sua cabeça. Um outro problema, quando você, ah, mas eu sou melhor do que o cara, eu sou muito melhor do que ele, eu vou tentar agarrar, vou tentar projetar, vou tentar derrubar. É o cara dispor, o cara é muito mais forte, segura lá o cara. É o cara dispor de qualquer lâmina, ó, e te cortar. Ah, estou levando vantagem, o cara vem com uma lâmina e te fura. Por isso que o combate agarrado tem que ser muito bem pensado antes de ser executado. Funciona? Claro que funciona, mas, para você eu não recomendo uma briga de rua, que tome como a primeira linha de defesa. Segunda coisa, estar no meio do caminho, estar no caminho errado, né? Eu sou mais alto que o Otávio, vou inverter a situação, sou mais alto que o Otávio. Se o Otávio quisesse lutar comigo, o pior lugar que poderia ser para ele, seria aqui, ó. Essa é a pior distância de combate contra alguém mais alto do que você. Dá um dinheiro, Otávio. Ó, já saí, ó. Dá um dinheiro, ó, e eu, pum, acertei. Pegou lá nos dentes dele. De novo, pum, eu já acertei. De novo, tá, ó. Eu tenho mais envergadura, porque a diferença de tamanho nem é tão grande. Agora, quando o cara é muito mais alto, né, ele fica aqui, ó, dá um soco. Seu soco bem, chega, e ele, pum, acerta e chega. Então, estar na distância errada para você, é uma sentença aí de derrota. Então, qual é a distância correta quando o cara é mais alto e mais forte do que você? Antes de continuar esse vídeo, eu quero te lembrar que nós temos vários cursos à distância do Kramaga Caveira. Então, você que quer aprender o nosso método Caveira, tem a chance agora de treinar aí na sua casa. Clique no link lá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Bora continuar a assistir o vídeo. O cara é mais alto, tem mais envergadura, ou seja, alcance mais longo, ele tem mais força. Traduzindo, se ele tiver técnica, golpes mais fortes e poderosos. Então, quando eu estou muito próximo, dá um soco. Eu não quero ficar tomando esses socos muito fortes, né, e também eu não posso ficar na distância onde só ele me acerta e eu não acerto. Resumidamente, eu quero estar fora do alcance e fora dos golpes e do impacto dele. Então, eu estou aqui, olha onde o Otávio está. Se eu for dar um golpe, vai Otávio, estou longe também, estou longe também, também não estou alcançando. Ele não me alcança, mas eu também não alcanço. Então, o seu primeiro objetivo é tirá-lo do seu alcance. Estou aqui, aqui eu estou ganhando. Qual que é o jogo de xadrez? Você tem que mudar a distância. Aí, eu perdi de novo. Eu vou ter que ajustar a distância, ele ajusta. Para cada vez que o inimigo tentar ajustar a distância, você ajusta também para manter aquela distância padrão de segurança. Olha, olha, ele não deixa. Olha, ele está sempre mantendo a distância. Vem cá, Otávio. Olha, ele está sempre mantendo a distância, olha. Sempre se afastando. Para cada movimento que eu faço, ele faz um outro movimento para anular a minha aproximação. É situação de combate, de regra, de sparring, é muito comum isso aqui, olha. Eu sou mais alto do Otávio, mas eu também estou fora. O que eu faço? Eu faço um passo, muitas vezes eu lanço um jab, fica parado, eu lanço um jab, entrei na distância certa para mim e a distância ruim para ele. E golpeio com um golpe forte por cima. Não permita que isso aconteça, né? Quando ele der o passo, você anda junto. Ele der o passo, você anda junto, para que ele não tenha como te alcançar. Vamos passar agora alguns golpes que você pode usar na longa distância. A vantagem que você pode utilizar. Antes, pessoal, eu já falei para se inscrever, Otávio, nunca o falo, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora para receber novos vídeos todos os dias. Tem vídeo novo no canal às 17 horas e 17 minutos. Então, clique aí, atinge o sininho para receber todas as notificações. Lembrando que todos os nossos cursos online e o grupo VIP do Telegram, está aí na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Entendendo, suponho que agora Otávio é mais alto do que ele. Entendendo, vai Otávio, vem, que eu tenho que andar com o Otávio. Um golpe importante, que anula o tamanho, são chutes. Então, não sou Otávio, ó, pisão no joelho, não sou Otávio, um chute. Saberam bem, Otávio? Saber usar golpes retos favorece você que é mais baixo. Eu vou me aproximar e pegar o chute na barriga, ó. Ó, mesmo sendo mais alto, ó, chute na barriga. Olha como o Otávio está longe, mesmo sendo mais alto, olha só. Pisando no meu joelho. Olha como ele está longe, olha isso aqui. Então, você está lá. Vem cá, Otávio. Eu vou me aproximar, ele está andando, ó. Vai andando. Ele está quebrando a distância. De repente, ó, bum, ele me pega em deslocamento. Estou aqui de novo, estou querendo encurtar a distância, bum. Estou querendo me aproximar para ajustar a distância, pisando o joelho, chute no abdômen lá, ó. Para manter longe. Então, a sua primeira linha de ataque são as pernas, né. Fisão no joelho, chute frontal no abdômen. Mas não inventa moda não, né. Vem se aproximando. Chute rodado na cabeça, funciona? Eu não recomendaria nessa situação. Funciona, mas nessa situação não é a melhor opção. É porque ele vem pela lateral, então o cara um pouquinho que ele vem para frente, o chute já pega de lado, já não tem contundência. Você já é mais baixo, então você tem que ser mais direto. Entra, ó, bum, direto. Já manda lá, ó. Já manda lá, direto. Agora, outras opções que essa particularmente eu uso muito nos meus treinos de esparro. Quando eu vou treinar com um parceiro que seja mais alto do que eu, eu faço essa estratégia de controlar a distância. Deixa eu controlar a distância. E conforme ele vai andando para frente para tentar achar a distância correta ou me encurralar, de repente eu explodo para cima dele, encurto rapidamente e saio. Tanto aqui, distância de andando, eu entro, bato, bato e saio de novo. Olha só devagar, olha a minha perna. Eu afasto, afasto, daí deu o passo, eu entro e golpeio. Falei para vocês aqui mais devagar, olha, eu afasto, eu protejo a minha cabeça, abaixo o nível, acho que como se eu mergulhasse o cotovelo no meio do queixo do pedro aqui, olha, exploto para cima, entra o golpe rápido e crio distância novamente. Olha só, bato, tá, tá longe, tá longe, entrei, bum, bati. Então, contra um cara mais forte, contra um cara mais alto, é importante você estar fora do alcance dele o máximo que você puder, olha, e quando iniciar o ataque, encurta rápido, bum, bum, bate e saio. Esses golpes são meio de cima para baixo aqui, olha, eu entro, eu mando de cima para baixo, costumam ter efeitos avassaladores no combate. E aí, você gostou dessa dica? Se você gostou, coloca aí, gostei dessas dicas, quero ver mais vídeos sobre como lutar com pessoas mais altas e mais fortes. Põe no comentário para eu saber se você realmente quer ver mais conteúdos como esse. Não se esqueça, curta, compartilhe com seus amigos e venha ser caveira!